Um agente da PSP foi agredido no Hospital de Guimarães. O suspeito acabou por ser detido. O caso aconteceu este fim de semana. Um indivíduo de 46 anos foi detido por agentes da Polícia de Segurança Pública por causar distúrbios no Hospital de Guimarães. O homem acabou mesmo por agredir e insultar a PSP. Os distúrbios aconteceram no interior do Hospital Senhora da Oliveira, na cidade vimarnense.